E uma briga depois da derrota também terminou em morte no Recanto das Emas. Mais uma, foi o que eu acabei de falar pra vocês. Escuta essa, gente. O jovem levou uma facada, acabou morrendo no quartel do Corpo de Bombeiros. Quem traz as informações é ela, a repórter Natália Soares. Uma briga depois do jogo do Brasil contra a Bélgica terminou em morte aqui no Recanto das Emas. Um jovem de 24 anos foi assassinado com uma facada no peito. Os familiares ainda tentaram socorrer a vítima. Trouxeram aqui pro Corpo de Bombeiros. Só que ele não resistiu ao ferimento. O rapaz que levou a facada foi Judson Kleber Marques, de 24 anos. Foi por volta das sete e meia da noite, quando os familiares chegaram aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, desesperados com um jovem dentro do carro. Os bombeiros, juntamente com o pessoal do SAMU, fez ainda os primeiros socorros. Foram 45 minutos tentando reanimar o rapaz, que levou apenas uma facada no peito. A mãe ficou desesperada quando o médico do SAMU acabou constatando o óbito. Quando os familiares chegaram com Judson, ele foi colocado aqui no meio do pátio do quartel pra que os bombeiros e o pessoal do SAMU prestassem os primeiros socorros. Eles fizeram de tudo pra tentar reanimar o garoto, mas ele não resistiu ao ferimento. Teve várias paradas cardiorrespiratórias. A mãe ficou desesperada, precisou também de atendimento, mas depois foi encaminhada até a delegacia pra que ela pudesse registrar a ocorrência. A polícia militar recebeu a informação que Judson acabou levando a safacada depois de uma discussão, de uma briga. O possível autor deste homicídio seria conhecido da vítima. Logo depois que os familiares chegaram aqui no quartel com Judson, muita gente também veio até o local e a polícia militar precisou ser chamada porque o pessoal queria invadir o local no momento em que Judson estava sendo reanimado. As informações que a polícia militar também conseguiu levantar, mas que são preliminares, é que Judson estaria bebendo horas antes de ser assassinado como possível autor deste crime. Não se sabe se em um bar ou se em um outro local, uma casa, onde estariam vendo o jogo do Brasil. As investigações vão ficar a cargo da polícia civil. Logo depois que o médico do SAMU confirmou o óbito de Judson, ele foi colocado ali no canto e agora os bombeiros aguardam a chegada da polícia civil pra que o corpo seja recolhido. Def, alerta, falou. Tá falado. Diz, é... Vem, tá falado. Obrigado.